Vamos falar de Joaquim Barbosa? Ah é, boa! O Joaquim Barbosa é aquela figura... Bom tema para se falar, não é o que o Joaquim Barbosa? Já foi a época do Mensalão, admirada por parte da população brasileira, porque ele fez lá um papel relativamente bacana no Mensalão, tem umas declarações fortes, é um homem que fez uma grande carreira, chegou ao presidente do Supremo, um homem que tem lá uma biografia, veio de baixo, era muito pobre, estudou aquela coisa toda, mas eu vou dizer para você, ele não consegue se livrar do DNA esquerdista, não tem jeito, o DNA de esquerda percorre, mesmo com o Mensalão, mesmo ele vendo tudo o que aconteceu, mesmo ele enxergando, ele tendo em mãos todos os documentos do caso do Mensalão, de tudo o que aconteceu debaixo do comando de Lula, mesmo sabendo que a esquerda é um câncer, não só no Brasil como no mundo, mas que se transformou num câncer, destruindo o nosso Brasil, o Joaquim Barbosa, com todo o conhecimento que ele tem, com toda a leitura que ele tem, ele não consegue se livrar dessa ideologia, e tudo o que ele fala é ligado a essa ideologia de esquerda. Então o Joaquim Barbosa, ele se apresenta, digamos como o esquerdinha limpinho, é o esquerdinha que, mais ou menos como o Molon faz na rede, eu sou o esquerdinha limpinho, eu sou o esquerdinha que não quero compactuar com a corrupção, eu sou o esquerdinha que não sou capaz de roubar. Esquerda de camisinha. Só que o problema é o seguinte, há um DNA dentro da esquerda, e não tem, se você romper com esse DNA, deixa de ser esquerda, de que quando você chega no poder, você tem que fazer tudo e qualquer coisa para ficar no poder, e você, por ideologia, precisa assaltar o Estado para manter os projetos corruptos e criminosos de poder. Então não dá para você dizer que você faz parte da esquerda, e que você é um esquerdinha limpinho. Você pode ter exceção, uma figura aqui ou outra lá, mas como ideologia, como partido, como domínio em cima de uma instituição, é simplesmente impossível, porque vai contra o DNA. E o Joaquim Barbosa deu uma entrevista, foi no Valor Econômico, foi publicada hoje, ele disse que o impeachment da Dilma foi patético. Ele falou, gente, que o impeachment da Dilma foi patético. Não é a primeira vez que ele dá declarações contra o impeachment, ele tinha lá seu chamego com a Dilma, tweetou muitas vezes durante o processo de impeachment, defendendo a Dilma, e a frase dele é a seguinte, eles instauraram no Brasil a ordem jurídica deles, e não das nossas instituições. O Brasil teve um processo de impeachment controverso e patético, e o mundo inteiro assistiu. A sequência daquele impeachment é o que estamos vendo hoje. Joaquim Barbosa também declarou ser a favor das reformas, propostas pelo governo de Michel Temer, apesar de ser contra o impeachment, e não perdeu a chance de criticar o suposto modelo liberal, ou mais ou menos liberal, vai, mais ou menos, né, proposto. São reformas importantes, talvez não com essa visão ultraliberal que quer se implantar, mexer no cerne do pacto social. Eu não sei o que o Joaquim quis dizer com ultraliberal, acho que ele está com um problema de conceito, precisa ler alguns livrinhos aí, alguns livrinhos tanto de liberais em relação à economia, talvez também de conservadores, em relação até à própria ideologia e o comportamento e a economia, mas o Joaquim Barbosa está com um problema, ele está meio bipolar nessa coisa de se apresentar. Aliás, o tempo todo, ele se apresentou com um discurso na entrevista de candidato, o tempo todo. Aí você pergunta, né, a repórter lá pergunta para ele, nem sei quem foi a repórter, gente, pergunta lá para ele, mas o senhor é candidato? Não, não, de jeito nenhum. Todo mundo sabe que ele está de braço dado com a Marina Silva, que também se apresenta como a boazinha, a rainha da floresta, a defensora dos índios pobres oprimidos, da perereca do papagaio, do papagaio do papo roxo, da perereca da bolinha dourada, e ela é boazinha e ela não vai roubar porque ela é uma pessoa honesta, porque isso, porque aquilo. Ela pode ser a pessoa mais boazinha do mundo, mas não se sustenta um projeto de esquerda sem que haja corrupção.